Hoje eu vi uma coisa assustadora no jornal. O prefeito Márcio Lacerda disse que ligou para Brasília para cobrar do Ministério da Educação 20 milhões de reais que o Ministério deve à Prefeitura de Belo Horizonte, que é a contrapartida na construção das UMEIs. A União passa 1 milhão e 300 mil de cada UMEI que é construída e o custo total é em torno de 3 a 4 milhões de reais. Sabe qual foi a resposta do Ministro da Educação? Então, disse para o prefeito, eu vou repassar esses 20 milhões, mas você vai me garantir os votos do PSB, que é o partido do prefeito, contra o impeachment da Dilma. Foi o que disse o Aloysio Mercadante. Ora, isso não é uma coisa republicana. Esses recursos da educação são vinculados. Isso é política de Estado. Não pode a União dizer que só passa o dinheiro se tiver os votos contra o impeachment da Dilma. Isso não é uma postura ética. Isso é uma posição absurda do governo federal. E não é possível que a educação seja prejudicada porque o prefeito não consiga os votos favoráveis ao arquivamento do impeachment. É um absurdo. Nós temos que denunciar isso, sim.